Ó, ó, ele vem, ele vem, o Theo, o Theo vem, ele vai embora, se não parar ele vai no gol, se não parar ele vai no gol, se não fizer falta ele vai no gol Toma Zaga do meu time aí Que golaço, moleque Que? DJ? Que dancinha que é essa aqui? Que é o rei da dança, tá ligado? Ó, ele vem aqui, ó, dirigindo o carro, DJ, dormir, tomei banho, fui embora, é isso? Olha aí